Para a gente fazer essas estrelinhas, a gente vai precisar apenas de três materiais. O primeiro é o fio que você for escolher. Você pode fazer com qualquer fio que você tiver em casa. Eu vou utilizar um barbante e nesse barbante aqui eu vou utilizar a agulha que é adequada para ele. No caso, para esse barbante, a minha agulha é a número 3,5. E também uma tesoura para cortar. Para começar, então, a gente vai fazer um círculo mágico, que é o centro da estrela. Eu vou colocar o fio nos dois meus dedos e vou dar a volta assim, ó. E esse aqui é o meu círculo mágico. Segura bem firme. Eu vou vir com a agulha dentro desse fiozinho que ficou aqui e vou trazer esse fio aqui para frente. Desse jeito. Aqui eu seguro tudo, pego esse fiozinho e travo aqui no início. É como se fosse um nozinho para que esse círculo não corra e não desfaça. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha. Pegar o fio e trazer aqui pelo meio, dessa forma. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, que esse início a gente faz com duas correntinhas. Para fazer os outros pontos altos, eu vou dar uma laçada no meu fio. Vou vir dentro do círculo mágico, que é esse círculo formado aqui. Pego o fio lá de trás e trago para frente. Sempre vou ficar com três laçadas. Pego o fio e tiro as duas primeiras. Tiro fora. Pego o fio e tiro as outras duas. Aqui eu tenho dois pontos. O meu início com duas correntinhas e o outro ponto alto. Então, são dois pontos. Novamente, faço uma laçada, venho aqui dentro, trago o fio lá de trás para frente. Do altura, fico com três. Pego o fio, tiro os dois primeiros. Pego o fio e tiro os outros dois. Aqui eu tenho três pontos. Eu vou fazer aqui agora 18 pontos iguaizinhos pontos altos. Fiz os 18 pontos. Pego esse fiozinho aqui que ficou aqui no final e puxo até fechar. Todo ele no meio não vai fechar porque é muito ponto e o barbante é seco, mas ele fica assim. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um pouquinho esse fio que eu acabei de fazer. Tiro a minha agulha. Eu conto aqui, ó. Eu tenho uma correntinha, duas. Na terceira, eu vou colocar a minha agulha apontando ela para mim, de trás para frente. E essa laçadinha que ficou aqui, ó, solta, eu vou engatar aqui na agulha e vou levar ela lá para trás. Aqui, assim. Tiro a minha agulha, mas deixo ela lá atrás. Vou colocar agora a minha agulha bem embaixo desse fio que foi lá para trás. Então, eu coloco aqui e engato essa agulha ali, ó. Assim. Pego o meu fio aqui de trás e trago ele aqui para frente. Aqui eu vou dar um pouquinho de altura, vou pegar o fio e vou fechar uma vez. Aqui começa agora as nossas seis pontas da estrela. Esse pontinho que está aqui, ele conta como um. E eu sempre vou precisar fazer cinco. Aqui eu tenho um, pego o meu fio, trago para cá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cresci o tamanho da ponta da estrela. E a gente vai trabalhar aqui com a altura dos pontos. Não é por nada que o nome dos pontos, eles têm ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. E a gente vai usar isso a nosso favor para fazer a ponta da estrela crescer. O quinto ponto, eu vou pular. Eu vou vir no quarto. Coloco a minha agulha bem no centro aqui, ó. Pego o fio e trago para cá. E o ponto baixíssimo é passar essa laçada direto naquela que está na agulha. Passo para cá. Agora eu vou vir no próximo, bem no centro. E vou trazer o ponto. Só que aqui eu não vou passar esse dentro desse. Porque eu vou fazer um ponto baixo, não baixíssimo. Pego a minha laçadinha e passo aqui dentro. Dos dois. Já deu uma abertura da minha ponta. No próximo aqui, eu vou fazer um ponto meio alto. Eu vou dar uma laçada na agulha antes. E aí eu vou vir aqui. Pego o fio lá de trás. Vem para cá. Dou a altura. Fico com três em vez de dois. Pego o fio e passo pelo meio dos três. Ó, como está abrindo. E no último ponto que a gente vai fazer, eu dou uma laçada também. Venho aqui nesse último. Trago para cá. Dou a altura. Só que em vez de tirar os três de uma vez só, Eu pego o fio e tiro dois. Tiro totalmente a agulha, ó. Pego o fio e tiro os outros dois. E assim eu obtenho a ponta da minha estrela. Bem aqui aonde eu comecei, eu tenho um ponto. E aqui eu tenho o meu segundo e o meu terceiro. Eu vou vir no quarto. Coloco a minha agulha. Pego o fio lá de trás. E vou fazer um baixíssimo. Que é já passar por dentro dessa laçada que está aqui. Assim eu finalizei a primeira ponta da minha estrela. Eu vou fazer exatamente isso mais cinco vezes. E vou ter uma estrela de seis pontos. Como que eu continuo depois de fazer a primeira estrela? Eu pego o meu fio aqui, ó. E passo por dentro dessa laçada uma vez. Aqui é o meu primeiro ponto. Um. E eu preciso fazer cinco. Dois, três, quatro, cinco. Fiz os cinco. Volto descendo com o tamanho dos pontos. Baixíssimo, ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. Eu vou fazer aqui. E daí a gente continua. Para finalizar a estrela. Pronto, eu fiz aqui as seis pontas. E faltou só prender a última. Eu venho aqui, ó. No mesmo que eu saí no início. Vou colocar a minha agulha aqui dentro. E vou trazer esse fio aqui para frente. E vou passar aqui pelo meio. Assim. E aqui agora, ó. Ficou preso, né? E vou fazer só um pontinho. E esse pontinho, eu vou cortar agora o fio. E eu puxo todo esse fio. E puxo bem. Que daí ele vai dar um nozinho aqui. E tá pronta a nossa estrela. Dá para você puxar um pouquinho aqui também, ó. Esse fio aqui de trás. O círculo mágico. Para ele fechar mais. E esses dois fios. É o fio que você usa para fazer aqui o fechamento. Se você quiser usar para decorar a árvore de Natal. Ou para amarrar em algum lugar. Daí ele fica assim, ó. Prontinho. E assim ficou então a nossa estrelinha. É bem fácil de fazer, bem rápido. Você pode fazer várias, decorar o pinheirinho. Ou utilizar de presentinho. É bem rápido. E aí E aí E aí